Então pessoal, tudo certo? Vamos falar aí desse jogo do Internacional. Terceiro jogo sob o comando do Diego Aguirre. Uma vitória, começou muito bem, caiu de produção contra a Chapecoense. E hoje acabou perdendo seu jogo contra o Palmeiras. Um jogo que não era pra perder, né? Como em ambos, tu tem... Consegue empatar, começa perdendo, jogando mal, ok? Mas vamos lá, empata o jogo em 1x1. Aí no lance que empata o jogo, lance de expulsão, lance de pênalti, o zagueiro, o Kussevich é expulso. E aí ele fica com um jogador a mais. E depois de ficar com um jogador a mais, o Internacional deu três chances claras pro Palmeiras marcar. Três. Onde o atacante ficou na frente do goleiro Daniel. O Daniel salvou duas, a terceira ele não conseguiu e o Danilo fez o gol do 2x1. Olha, tu tá com um jogador a mais. O jogo tá 1x1. No teu estádio. Tu com a posse de bola, atacando, propondo o jogo, outro time se defendendo. E não consegue nem pelo menos evitar, né, de tomar o gol como foi. Não dá pra dizer que foi um bom resultado. Eu acho que o Diego Aguirre já errou na escalação. O Aguirre achou um modelo ideal no primeiro jogo e largou de mão. Deu certo, ele não botou mais em prática. Aí ele descobriu o Johnny e o Dourado juntos. Não funcionou contra a Chapecoense, pois ele repetiu no jogo contra o Palmeiras. E o pior, né, quis fazer um modelo com Johnny e Dourado, né, e Edenilson. O que que se imaginou? Bom, ele vai fazer um 4x2, 3x1, não me agrada, mas Johnny e Dourado vai botar o Edenilson mais à frente. Não, o Johnny era o jogador mais adiantado, com uma função de articulação nessa linha de 3. Completamente perdido no jogo, completamente perdido. O Inter tomou o gol no primeiro tempo, logo cedo, menos de 10 minutos, e não fez nada no primeiro tempo. Só quem teve mais oportunidades, quem dominou, quem controlou, foi o Palmeiras. Veio o intervalo, aliás, tem um decreto que eu não sei porquê que existe com alguns treinadores, que parece que é proibido trocar o time no intervalo. Não tava funcionando. Ok, eu respeito a estratégia do treinador. Ele pensou no jogo, que não aconteceu. Dentro do Berahil, quem te via no primeiro tempo era o Palmeiras dominando o Internacional. O Inter não conseguia jogar. O Johnny completamente fora de jogo. O Patrick muito mal. E o Maurício, escalado pro primeiro jogo, naquela vitória contra a Chapecoense, o Maurício naquele jogo, ele simplesmente tá arquivado. Tá arquivado. Hoje entrou o Bosquilha, sem ritmo de jogo. Errou dois passes que deram dois contra-ataques, sendo que um ele dá pro Johnny, que achou que era pra ele, que não era pra ele. Ficou uma indecisão e acabou saindo o gol do Danilo. Mas era o Maurício pra entrar. Aliás, era pra começar. Por que que não começa com o Dourado, Edenilson, Maurício, né? Vidal num lado, Patrick do oito, Yuri Alberto do outro, pronto. Como vinha dando certo. Vinha funcionando. Funcionou no primeiro jogo. Aguirre mudou tudo. Não mudou no intervalo. Mas o Inter melhorou no segundo tempo. Foi melhor. E eu acho que o que ajudou, se o Aguirre não mudou, a mudança do Abel Ferreira ajudou. O melhor atacante do Palmeiras, que tava dando um sufoco danado no Sarávia, era o Breno Lopes, que jogava na linha de três, aberto na esquerda. Ele foi sacado, porque o melhor jogador do Inter era o Caio Vidal. Primeiro tempo, o melhor jogador era o Caio Vidal, o único que conseguia a vitória pessoal no sistema defensivo do Palmeiras. Então, o que que pensou, Abel? Vou proteger. Aí botou, o Vitor Luiz fez uma linha de cinco pra se defender, tirou o Breno Lopes e abdicou do ataque. Ele ficou todo o segundo tempo reativo, retrancado, esperando pelo Internacional. Bom, mas em momento algum, quando eu digo reativo, ele deixou de ser ofensivo. Tanto que eu tô dizendo, o Palmeiras sofre o pênalti, o Edenilson, que acerta sempre, né, 100% de aproveitamento, faz o pênalti. E depois disso, o Palmeiras tem três chances, onde o atacante fica na cara do Daniel. Aí não tem como dar certo. Não tem como dar certo. O que aconteceu? Na última das chances, o Danilo fez o gol e definiu a vitória de 2x1. Errou o técnico do Inter, os jogadores foram... Faltou personalidade em campo. Não pode deixar dentro de casa, com jogador a mais, acontecer o que aconteceu. Então, foi uma noite triste do Internacional. Triste. Que mais ou menos define o campeonato que o Inter vai disputar. Um campeonato pra ficar aí, né, quem sabe pegar uma sul-americana. Brigar, quem sabe... Olha, vai ter que mudar muito pra brigar por uma vaga na Libertadores, mas não entre os quatro primeiros, né, aquelas vagas entre os seis. Talvez, né. Porque o que a gente viu hoje foi uma... Uma queda muito grande, né. Eu não entendi por que que o Aguirre abriu mão daquilo que ele descobriu lá no primeiro jogo contra a Chapecoense. Depois daquilo, ele apostou em Johnny e Dourado juntos. E não ganhou mais. Não ganhou mais. Vamos lá. Vamos esperar. Vamos ver o que que vai acontecer. Sábado tem mais futebol e a gente vai estar acompanhando. Valeu. Grande abraço. Se curtiu, dá aquele likezinho. E se não tá inscrito no canal, te inscreve no canal. Ativa as notificações, né. Há a vida dos amigos que a gente tá por aqui. Que a família agradece. Aquele abraço. E aí E aí E aí E aí